Catuaba tá na mesa, ela só bebe água Catuaba tá na mesa, ela só bebe água Ela tá com doce, ela tá com doce Prepara, vai! Ela tá com doce, ela tá com doce Virulite, uma boca, mulherada agitada Ela tá com doce Ela tá com doce Virulite, uma boca, mulherada agitada Ela tá com doce Ela tá com doce Virulite, uma boca, chama no salinho, vem! Essa é a resposta, parceiro Coloca os amigos 2018 Prazer imenso, vem! Catuaba tá na mesa, ela só bebe água 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 Ela tá com doce, ela tá com bala Essa é a resposta, parceiro Catuaba tá na mesa, ela só bebe água 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 Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, Diego, deixa eu nessa Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Virulite e um na boca e a mulherada excitada vem Ela tá com bala, ela tá com doce Ela tá com bala Virulite e um na boca e a mulherada excitada Ela tá com bala Pedir pra parar Vem Se rapaz, você não perguntou na venda Então receba a resposta Vem, vem Já cheguei no contato Se tem preta, branca, marina Pequena e grandona Se tem uma notícia Tem pra todo mundo Mas se só toma, toma aqui Toma aqui, 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 toma aqui Força da pendeira, novinha Faz a batemira, faz a batemira Faz a batemira Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Vem cá, vem cá, vem cá Vem, vem, chega Vem assim, vem assim, começa Gigou, 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 gigou Vem Já cheguei no contato Se tem preta, branca, marina Pequena e grandona Se tem uma notícia Tem pra todo mundo Vem, pensa Você só toma, toma aqui Toma aqui, 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 toma aqui É presente e faça a batemira, moleque Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Joga pra cima, vem Hoje é festa na turma, metade Parei, então tá batendo na onda A galera faz a batemira J.F. traz ação Vem na onda E a galera faz a batemira Vem, 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 vem Vem, vem, vem Você só toma, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui É presente e faça a batemira Faça a batemira, faça a batemira Faça a batemira J.F. toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Joga pra cima minha banda Vê senhora Já cheguei no contatozinho Tem preta, branca, morena, pequena e grandona Eu tenho uma notícia aqui Já todo mundozinho Perdão da sonorização Mas cê só toma, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui É presente e faz a batedeira Faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Vê senhora Hoje é festa na comunidade Maridão tá batendo na onda E a galera faz a batedeira Jota é que tá sendo essa onda Hoje é festa na comunidade Muita, vai, volta a batendo Fica no perco Vê senhora Você só toma, toma aqui Toma aqui, 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 toma aqui Vê presente e faz a batedeira Faz a batedeira, faz a batedeira Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Música da banda resposta Autorinha minha vem E tem novinha querendo sentar E tem novinha querendo descer E tem novinha querendo quebrar E tem novinha querendo quebrar Prepara, prepara Senta novinha Senta novinha Senta novinha Agora desce, vai Desce novinha Vem, vem, vem Quebra novinha, 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 vem, vem Lóquos amigos 2018, o melhor, os melhores Olha isso, ligão E tem novinha querendo sentar, tem novinha querendo descer, tem novinha querendo quebrar E tem novinha querendo descer, tem novinha querendo preparar Senta novinha Agora desce, agora desce, vai! Desce novinha Quebra novinha, quebra novinha, quebra novinha, quebra novinha, quebra novinha, quebra novinha Sim, gente Prepara o bloco, amigos Porque a festa só tá começando Ao comando da resposta, vem Fica de quatro, faz a posição 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 Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão Mais uma vez, nesse avém Fica de quatro, faz a posição Fica de quatro, faz a posição Fica de quatro, faz a posição Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão Prepara, prepara Vem assim, ó Vem assim, ó Vem Bota a mão no paredão Prepara, prepara Vem, 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 vem Machuca Vou machucar Vou machucar Vou machucar Machuca Vou machucar Vou machucar Vou machucar Neguinho no cavaco Vem assim ó, vem assim ó Esse é o passinho que a favela sempre gosta Esse é o passinho que a favela sempre gosta Esse é o passinho que a favela sempre gosta Coloca o dedinho, coloca o dedinho em cima Faz o passinho da maloca, vai! Faz o passinho da maloca, vai, faz o passinho da maloca, vai Faz o passinho da maloca, vai Faz o passinho da maloca, vai Chegou! Esse é o passinho que você sempre gosta Esse é o passinho Coloca o beijão pra cima Faz o passinho da maloca, vai 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 Pedi pra parar Rapaz Coração tá gelado, e a maldade na mente Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem Muito certo te suporta, o prazer tá no erro Tu não consegue me esquecer, isso te causa Não sou jovem, vai Deus pra nos pegar Segura, 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 segura Cadê os cachaceiros? Quem tá bebendo? Quem tá feliz? Coloca o pra cima, vai Energia positiva, coloca o pra cima Quem tá bebendo? Água, cerveja, segura lá o que for Vem dizer positiva Notícia Tô namorando a bonde, o ice Eu sou amante das convites Eu quero que se exploda, se o pai está em vez Eu desce, uma desce, duas desce E aproveita hoje, meu bonde Tô namorando a bonde, o ice Eu sou amante das convites Eu quero que se exploda, se o pai está em vez Eu desce, uma desce, duas desce, três e desce, quatro E a era de naviola Coração tá gelado E a maldade na frente Vários falam a verdade, mas tu gosta O certo te sofoga E o prazer tá noel Tu não consegue me esquecer E se o de causa que eu não sou Jorge Mendes Tô namorando a bonde, o ice Eu sou amante das convites Eu quero que se exploda, se o pai está em vez Eu desce, uma desce, duas desce, três e desce E aproveita hoje, meu bonde Tô namorando a bonde, o ice Eu sou amante das convites Eu desce, uma desce, duas desce, três e desce E aproveita hoje, meu bonde Tô namorando a bonde, o ice Eu sou amante das convites Tô namorando a bonde, o ice Isso é a resposta Vamos no papapá novinha Dá o tom, vai Dá o tom, vai Vem lá Sim, gente Isso é a resposta, parceiro Vem Vem, vem Chegou o verão É carnaval Eu tô solteiro Hoje eu vou pegar o geral Fique em vez Chegou o verão É carnaval Eu tô solteiro Bora ver quem pega mais 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 Prepara, prepara, vai É um papapá Dois papapá, três papapá É um papapá, dois papapá, três papapá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Chegou o verão, ó, vem, senhor Chegou o verão, é carnaval, eu tô solteiro Chegou o verão, é carnaval, eu tô solteiro Agora vai, pega mais, pega mais Agora vem que pega mais Pega mais, pega mais Agora vem que pega mais Pega mais, prepara, prepara Um papapá, dois papapá, três papapá Um papapá, dois papapá, três papapá Até agora vem Vai, vai, vai Vamos ajudar, vai, vamos ajudar, vai Vamos ajudar, vai, vai Vem assim, vem assim, ó É um papapá, dois papapá, três papapá Um papapá, dois papapá, três papapá Vem, vem, vem Vai, vai, vou machucar Joga lá mais o baixinho Vai lá mais o baixinho Vem, vem, vem Ela quer o uísque, cerveja, vodka e catuaba 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 Ela tá pedindo, ela tá pedindo, ela tá pedindo Dá uma sarrada no ar 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 Ela tá pedindo O uísque, vodká e catuá Ela tá pedindo O uísque, vodká e catuá Ela tá pedindo E agora chique, chique Prepara pra dançar Dá uma sarrada no ar Olha a sarrada, vem Sarrado, sarrado, vem Sarrada, sarrada, pedindo Sarrada, pedindo Sarrada, pedindo Sarrada, sarrada, pedindo Sarrada, pedindo Olha o senhor Pede pra parar Rapaz, essa aqui vai pra mulher que tem um rabetão, viu? Só quem tem um rabetão, vem Maria Estou enumerado por ter, Maria Isso é a resposta, parceiro Cisorio Produções Vem Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver da sarrada com a sarrada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver da... Vem novinha! O Rabetão Rabetão no chão Noventão do chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Noventão do chão, no chão, no chão, no chão Viola, viola, só viola Estou enamorado por ti Isso é rei moça Eu vou fazer uma serenata Som pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Som pra te ver dançar pelada O Rabetão do chão, Rabetão, Rabetão Mostra essa Rabetão da avião O Rabetão do chão, Rabetão É agora! Joga essa azul! Rabetão do chão, Rabetão do chão, Rabetão do chão Rabetão do chão, Rabetão do chão Rabetão do chão, Rabetão do chão Seasons Tá chegando a hora Tá chegando a hora Tá chegando a hora Vem assim, ó Bumbum marcando o meio-dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando as seis Bumbum já é nove e hora Bumbum marcando o meio-dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando as seis Tamo junto, rapaziada! Vai com o bumbum Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac Vai com o bumbum Tic-tac, tic-tac Vai com o bumbum Tic-tac, tic Tic-tac, tic Tic-tac, tic Tic-tac, tic Tic, baixa, baixa, rio E tá chegando a hora E tá chegando a hora E tá chegando a hora Tá chegando a hora Aqui com JTF você não perde as horas Bumbum marcando o dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando as seis Bumbum já é nove horas Bumbum marcando o dia Bumbum marcando três horas Bumbum, atenção meninas Bumbum, tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac Vai Bumbum, 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 tic-tac, tic-tac Tá chegando a hora, senhor vez! Tá chegando a hora Tá chegando a hora Tá chegando a hora Você não perde as horas Bum-bum marcando meia Bum-bum marcando três horas Bum-bum marcando as seis Bum-bum já em nove horas Bum-bum marcando meia Bum-bum marcando três horas Bum-bum... Atenção, mulheres! Joga! Vai com o bumbum 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 Chegou! Chegou! E aí Tira o pé do chão Ela mete de roja não Ela mete E aí E aí Pra cima vai E aí É o tal do mete Mete, mete, mete Oi mete, oi mete Quebra de eco, vai! Mete, oi mete Oi mete, oi mete Oi mete, oi mete Oi mete, oi mete Oi mete, oi mete Vem assim ó Direita, esquerda É bola, sentado Esquerda, direita É bola, sentado Esquerda, direita É bola, sentado Esquerda Diego, chame essa soma E aí E o pivete mete 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 Tira o pé, vai! Olha o raga, olha o raga Chega essa soma Chega essa soma Chega essa soma E o pivete mete 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 Vem! Eu tô trazendo a novidade Que você vai se amarrar Coloca a mão no joelho Jogando o burbo pro ar As novinhas tão fazendo E tão cheia de maldade Coloca o burbo no chão E empina com vontade Vá, empina com vontade Vá, empina com vontade Eu tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Coloca a vasilha no chão, jogando o bumbum pro ar Coloca o bumbum no chão e empina com vontade Empina com vontade, empina com vontade Empina com vontade, empina com vontade Empina com vontade, empina com vontade Eu fui pro baile muito louca, a fim de se envolver Ela só tem 18 anos Eu fui pro baile muito louca, a fim de se envolver Ela só tem 18 anos Prepara, prepara Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dá PT, vai dar No escurinho você se solta do garoto Tá com vergonha, apaga a luz e trova, apaga a luz, apaga a luz e trova. Apaga a luz e trova, apaga a luz. Novinha, sozinha, novinha, tu não fica, vamos pra fazenda grande pra pina. Ei, novinha, sozinha, tu não fica, vamos pra fazenda grande pra tomar banho. Ela trava na pica, ela trava na pica, ela trava na pica, ela trava na pica, ela trava na pica. Ela trava na bica, ela trava na bica Vem, vem Te chamo, tu não quer pra tomar banho de pica Vamos lá em casa hoje, se trava na bica Te chamo, tu não quer pra tomar banho de pica Vamos lá em casa pra tomar babá Ela tava na pica, tava na pica, tava na pica Vem, vem, vem Ela tava na pica, ela tava na pica Vem, vem, vem Siga, vai É pé com quem me deixa bolado É pé com quem me deixa bolado É pé com quem me deixa bolado Tô lá com o dedinho no chão Empina, empina, empina o rabo Empina, empina, empina o rabo Prepara, vai! Empina, empina o rabo Empina, empina, empina o rabo Vem, vem, que me deixa bolado Coloca o dedinho no chão Vem, vem, que me deixa bolado Coloca o dedinho no chão Vem, vem O novinha do peixe é maluco Coloca o dedinho no chão Vem, 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 tudo Vem, 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 tudo Vem, 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 tudo E o catuado tá na mesa Ela só bebe água O catuado tá na mesa sua filha, o que que tu quer? O que que tu quer? Prepara, prepara, prepara. Ela quer Ela quer mamada 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 Ela quer mamada